de Buenas galera aqui é o Renato e hoje estamos marcando o início de um marco no canal certo não é o início mas sim é um Marco para o canal porque hoje é o primeiro gameplay de PlayStation Vita que eu estou trazendo para o canal sim galera PlayStation Vita o portátil da PlayStation está aqui e vou começar com um jogo que é quase marca icônica aqui no canal Call of Duty Black Ops declassify certo esse jogo ele é um jogo que não tem muita história Ok certo ele não tem muita história porque ele é que basicamente ele se passa antes do ele se passa entre no mundo de Black Ops certo do Black Ops 1 e são só operações ou seja são missõezinhas que você tem que fazer para para poder passar o jogo eu já fiz algumas aqui não fiz todas certo mas é interessante a gente ver então vamos lá eu vou fazer a primeira primeira e o legal dessa desse jogo é que ele tem uma dificuldade meio alta vocês podem ver aqui olha tem regular difícil e o modo veterano que é o fodão eu vamo no regular aqui para vocês verem eu vou fazer Rion Jackson do Office of the Inspector General, Case number 290184, January 8, 1990 eu passei a melhor parte da minha carreira na agência estudando as vidas desses homens primeiro sob o excedente ADSAD Richard Cain e novamente agora com o IG Mason, Woodson, Hudson, Dragovic, Nova, Kennedy, Angola, Nicaragua E agora, graças aos eventos recentes em Panamá, a sub-comitê quer a resposta. April 29, 1975. Oprosição de divisão está se preparando um dia antes do caos de Saigon. Frank Woods e Jason Hudson foram enviados por cobertura de Operação Frequent Wind, a maior evangência de telecoopter na história. Sua missão real era recuperar ou destruir a série de máquinas de cifras agentes chamadas de Parable. O sistema de Cifras agenteu o Parable por anos, e a NBA sabia que o enviaria o seu apoio e apoio do Kremlin. E quando veio ao Vietnã, ninguém sabia que o caos de caos era melhor do que Frank Woods. A corte está caindo rápido, hora de esterilizar o lugar. Extracte o sistema de cifras agora. O que aconteceu com o dia? A gente está fora, Woods. A NBA está em você. Ah, f***. F***, TROCO GAU! Cifras agentes Tem mais duas máquinas na área, nós não podemos deixar eles caer em mãos dos inimigos. Pegue seus pés. E não teve muitas vendas também para o portátil, entendeu? Uma pena, porque o jogo é muito bom. Aqui, cá. Opa. Voltar aqui. Pegar um pouquinho de vida aí para poder ir. Ô meu filho, vai. Pior que eu não tenho como pegar eles de lá de cima. Oi, que maldito. Tem ali. Cara, que jeito de dar cobertura foi aquele, velho. Peraí, deixa eu trocar aqui. Ok, alguém detonou alguma coisa. Isso foi bom para nós. Eu acho que ele vai vir aqui. Ai, maldito. Caramba, não me assusta assim, viado. Eu não tenho como pegar eles daqui, não. Ô Jesus, estou perdido. O cara veio aqui com uma M14, velho. Pega a M14. Vamos dar uma recarregadinha. A pior é que aqui eu não tenho como jogar granada, né, velho. O problema é esse. Boa. Deixa eu ver, ó. Tem um ali, ó. Vambora. Vamos continuando. Vim para cá, beleza. Ah, deixa eu passar. Opa, peraí. Ele está com uma M16, eu prefiro a M16 do que a MP14. Tomou muito cuidado. Ai. Cuidado, 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 cuidado. Ai. Beleza, beleza, beleza. Boa, 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 boa. Cara, eu lembro dele ser mais difícil na época que eu jogava no PlayStation Vita de mão. Para quem não sabe, eu estou jogando aqui no PlayStation Vita TV, tá, galera? Eu vou deixar até um link aí na descrição e um dos cartões aí do vídeo vai ser sobre ele. Eu já fiz o unboxing dele, só que eu não fiz nenhum tipo de análise ou review ainda dele. Eu pretendo fazer, tá, galera? Para quem... Boa, 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 boa. Estou ficando sem bala para essa arma, cara. Tem puta aqui. Ai, sai, sai. Ai. Caraca, velho. Quase a gente já era... Ai, 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 ai. Não, não, não. Explodiu. Ufa. Tem puta aqui. Não, nenhum puta aqui. Estou sem bala para essa arma. Ai. Ai, maldito, maldito, maldito. O problema do PS Vita TV, cara, é que para você jogar granada, o PS Vita, ele era touch. Então, para você jogar granada, você tinha que apertar na tela. O problema é que aqui, se eu for ativar o botão para clicar na tela, são os analógicos. Aí eu perco totalmente a função dos analógicos. Ou não. Espera aí, eu estou no controle do Play 4, então... Ah, legal. Isso aqui funciona. Aqui, ó. Espera aí. Aqui a gente tem um... Uma K-47 com um grenade launcher. Com um lançador de granadas, cara. Adoro. Continua indo. Já era. Oh! Jogaram a granada ali em mim. Eita, 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 eita. Filhote, filhote. Fica quietinho aí, velho. Olha, olha a cabecinha na cabecinha. Uuuuh, rapaz. São fases curtas, tá, galera? Não é nada muito grande, nem tem CG. Cinematic, nem nada do tipo por conta de ser missõezinhas e bem rápidas. Ok. Facando a segunda. Evo no segundo objetivo. Beleza, vambora Matei, peraí Eu tava vendo a cabecinha do indivíduo ali, véi Vou pegar você na cabecita Venha, levanta a cabecinha, levanta Eu queria a cabecinha, mas tudo bem Tem outro aqui, ó Boa, 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 mano Se a gente... esse jogo você tem que... ai, ai, ai Esse jogo você tem que manter a calma Caraca, velho, de onde tava vindo? Ah, lá em cima Você tem que manter a calma Não pode ir pra cima do oponente Porque senão você morre e volta desde o início, cara É muito ruim Maluco chato, véi Tem alguma coisa de famas aqui? Não Você tá quase chegando, Woods Tô quase chegando Beleza, beleza Eita porra Vambora, moleque A extração chega em 3 minutos, cara Beleza, galera Passamos a primeira missão E eu espero que vocês tenham gostado desse início muito louco Eu vou tentar estar trazendo toda... cada operação aqui pro canal, certo? Toda... toda a operação que a gente fizer aqui do... cada missãozinha que a gente tem, que são essas missões Eu vou trazer aqui, que são curtas, são rápidas, pra vocês Vai ser legal, vai ser divertido E é do Playstation Vita, certo? Pra quem quiser saber Ele funciona legalzinho no Playstation Vita TV Certo? Bom, galera, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo Se possível comentar, compartilhar Com a galera Pra aumentar ainda mais Essa grande família Rodrigues Que a gente tem aqui, certo? Se você não é inscrito Então inscreva-se Para não perder nenhum vídeo E lembre-se de ativar o sininho do lado do botão de subscrição Porque só com ele você recebe todos os vídeos aqui do canal Fechou? Então eu vou ficando por aqui Tchau, galera Até o próximo vídeo